Eu sou filha do rei Eu sou filha do rei Eu sou filha do rei Quando Jesus me escolheu e me chamou Eu disse sim, contigo vou A minha vida te pertence, ó Senhor Tu és meu rei, meu salvador Sai do chão! Eu sou filha do rei Eu sou filha do rei Ele é meu senhor Eu sou filha do rei Você! Eu sou filha do rei Eu sou filha do rei Ele é meu senhor Eu sou filha do rei Eu pensava não haver mais solução Pra minha triste situação Com seu poder me estendeu A sua mão, a sua mão Então lhe dei Meu coração, meu coração Eu sou filha Eu sou filha Ele é Eu quero ouvir mais alto Eu sou filha do rei Eu sou filha do rei Ele é meu senhor Eu sou filha do rei Bate na palma da mão em cima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Para sempre caminhar, és a razão do meu cantar Eu sou filha do rei, olha o som, eu sou filha, ele é Eu quero ouvir mais alto, eu sou filha do rei Eu sou filha do rei, ele é meu senhor, eu sou filha do rei Cadê os homens que estão aqui? Só os homens vão cantar, eu sou filha do rei, ele é meu senhor Preparados? Então vamos lá, os homens, em um, em dois e três Eu sou filha do rei, eu sou filha do rei Mais alto, mais alto, mais alto Eu sou filha do rei, eu sou filha do rei Cadê as mulheres que estão aqui? Que coisa linda Como diz o Vande, só as mulheres vão cantar Eu sou filha do rei, ele é meu senhor Preparadas? E um, em dois e três, eu sou filha do rei Eu sou filha do rei, ele é meu senhor Mais alto, mais alto, mais alto Eu sou filha do rei, eu sou filha do rei Ele é meu senhor Sai do chão comigo Eu sou filha do rei, eu sou filha do rei Ele é meu senhor Eu sou filha do rei, eu sou filha do rei Eu sou filha do rei, ele é meu senhor Eu sou filha do rei Baixo na palma da mão em cima Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Eu sou filha do rei, eu sou filha do rei Eu vou pisar O chão que Deus me deu A terra que em sonho vi E o sol no amanhecer, cante E o sol Mostrou-me o vale em flor O vale em flor E foi tudo assim que Deus nos prometeu Chama ele, vem meu senhor, vai Vem meu senhor Comigo caminhar Comigo caminhar O vale escuro está, Senhor O vale escuro está, Senhor Vem dar-me Vem dar-me A tua mão Levanta a mão assim, ó Segurando na mão de Jesus Guiar-me Até o fim Conduzir-me Além do céu Meu lar de amor Eu vou Eu vou Pisar-me Pisar o chão Que Deus me deu A terra que em sonho vi E o sol no amanhecer Mostrou-me o vale em flor E foi tudo assim que Deus nos prometeu Vem meu senhor Vem meu senhor, eu quero ouvir Vem meu Comigo caminhar Comigo caminhar Comigo caminhar O vale escuro está, Senhor Que o vale escuro está, Senhor Vem dar-me A tua mão Vem dar-me A tua mão Guiar-me De amor De amor Meu mar de amor Bate palma lá em cima Um dia eu e você Estávamos perdidos nesse mundo Ingrato Mas Um dia Jesus me fez uma mulher de Deus Fez você também uma mulher de Deus E você rapaz Jesus fez você também um homem de Deus Esse hino Nós vamos cantar agora Homem de Deus Vamos lá Todo mundo batendo palmas Vamos lá Tchau A veia da estrada estão os homens Pedindo e estendendo suas mãos São como o coxo na porta do templo Querendo ouvir passar Pedro e João Eu quero ouvir Homem de Deus Se levanta Sai do chão É chegada a hora de anunciar Homem de Deus Se desperta Vem a noite Vem a noite que não pode trabalhar Homem de Deus O quê? Se levanta É chegar na hora de ir Mais alto Homem de Deus Se desperta Se desperta Vem a noite que não pode trabalhar Caminhos tão desertos vão passando Pedindo água para saciar São como a mulher samaritana Que Cristo Deu-lhe a água Essa luta Quero ouvir você Homem de Deus Se levanta É chegada a hora de anunciar Homem de Deus Se desperta Vem a noite Vem a noite que não pode trabalhar Homem de Deus Se levanta É chegada a hora É chegada a hora de anunciar Homem de Deus Se desperta Vem a noite que não pode trabalhar Jesus Já te mandou Rir ao mundo Dizer que ele é A salvação E aos criativos Falam da verdade Não tema Vai depressa Meu irmão Sai do chão Homem de Deus Se levanta É chegada É chegada a hora de anunciar Homem de Deus Se desperta Vem a noite Vem a noite que não pode trabalhar É Homem de Deus Se levanta Mais alto, pessoal É chegada a hora de anunciar Homem de Deus Se desperta Vem a noite Vem a noite que não pode trabalhar Só você vai Homem de Deus Quero ouvir Se levanta Tá bonito É chegada a hora de anunciar Homem de Deus O quê? Se desperta Vem a noite Vem a noite Que não pode trabalhar Homem de Deus Se levanta É chegada a hora de anunciar Homem de Deus Se desperta Se desperta Vem a noite que não pode trabalhar Lá em cima Nas palmas Olha que coisa linda Mais alto Mais alto Mais alto Coloque a mão no seu coração agora Hoje é noite de festa Vem a noite Para o reino 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 Valdemir Vieira escreveu uma canção Que nunca vai morrer E essa canção ela diz assim, alô Deus Aleluia Espírito Santo Essa festa é Tua Alô Eu preciso, Deus Tanto de dizer Falar das coisas que aqui passei Dos momentos maus De tribulações Que eu até pensei Que não iria suportar Eu quero apenas Te pedir O fortalecimento pra minha alma E ouvir a Tua voz dizer Filho meu Não te deixarei Jamais Filho meu Não te deixarei Jamais Aleluia Aleluia Santo Olha, Deus Tu te lembras Tu te lembras Quando eu decidi Me entregar a Ti E viver pra Ti Tu dissestes, Deus Que estarias Dia a dia Comigo Nesse mundo Nesse mundo mal Tua voz, Senhor Me faz descansar Em verdes pastos Tu és o leão Da tribo de Judá Eu não temo o perigo Sabe por quê? Porque a vitória me darás Tu és meu único amigo És o autor Consumador Da minha fé 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 Da minha fé em Deus És o autor Consumador Da minha fé Aleluia Quem pode dar um aplauso Ao Senhor Jesus aí Fala assim comigo Oh meu Deus Eu nasci Pra te amar Pergunta pra quem tá do teu lado Você nasceu pra amar Jesus? O que a pessoa respondeu? Que sim? Então vamos dizer isso cantando Sai do chão Vamos lá Oh meu Deus Eu nasci pra te amar Sou você Oh meu Deus Eu nasci pra te amar Desfruto a paz da natureza Olhando o imenso céu azul Eu nunca vi tanta beleza Que vai do norte até o sul A tua mão A tua mão conserva as plantas E a esperança Tu lavra a dor Que lavra a terra na certeza Que vem a chuva do Senhor Oh meu Deus Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu quero ouvir mais alto Se com Jesus Se com Jesus Eu quero anunciar a vida Que está na cruz Que está na cruz do meu Jesus Foi só de dor Consolo nunca encontrei Só encontrei no teu amor É tu enviaste o teu filho Em meu auxílio Pra me salvar Por isso eu canto aqui em Feira de Santana Que eu nasci pra te amar Você Oh meu Deus Eu nasci pra te amar Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Oh meu Deus Eu nasci pra te amar São vocês agora, vem forte Oh meu Deus O quê? Eu nasci pra te amar Lá em cima Oh meu Deus Eu nasci pra te amar Sai do chão Oh meu Deus Eu nasci pra te amar Oh meu Deus Eu nasci pra te amar Oh meu Deus Eu nasci pra te amar Oh meu Deus Oh meu Deus Eu nasci pra te amar Sai do chão Tchau, tchau, tchau Solta o braço Ela foi integrante da banda Reflex Mas agora ela é integrante do reino de Deus Eu quero que vocês recebam com alegria a minha convidada Marinês Tá com a cor do sangue de Jesus Vem cá Marinês Amém Que maravilha Talita é uma honra estar participando do seu DVD Pra mim você É o ícone da música gospel do Brasil Eu Quando cheguei Quando vim pra Jesus Você foi minha referência Eu era sua fã Ô Marinês É verdade Que prazer Marinês Que prazer vai ser agora Jogar a rede com esse povo E com você Amém Vocês sabem jogar a rede? Olha O povo da Bahia Que joga a rede melhor do que ninguém Então vamos jogar a rede? Vamos ou não vamos? Então vamos lá Sai do chão, Bahia Sai do chão, Bahia Sai do chão, Bahia Joga a rede, joga a rede Joga do lado direito Joga a rede, joga a rede E vai te pegar muitos peixes Joga a rede, joga a rede Joga do lado direito Joga a rede, joga a rede E vai te pegar muitos peixes Pedro saiu pra pescar Pedro saiu pra pescar Mas ele não pegou nada Assim voltou triste pra beira da praia Quando o senhor ordenou Para de novo voltar E joga na sua rede E joga na sua rede pra peixe apanhar Joga a rede, joga a rede Pedro a rede jogou Puxa a rede, puxa a rede Cheia de peixe voltou Joga a rede, joga a rede Pedro tá lindo Puxa a rede, puxa a rede Cheia de peixe voltou Bate na palma da mão lá em cima Quem pode sair do chão mais alto é ele Olha a marinesa, agora é contigo Joga a rede, joga a rede Joga do lado direito Joga a rede, joga a rede E vai te pegar muitos peixes Quero ouvir Joga do lado direito Joga a rede, joga a rede E vai te pegar muitos peixes Pedro saiu pra pescar Mas ele não pegou nada Assim voltou triste pra beira da praia Quando o senhor ordenou Para de novo voltar E joga na sua rede pra peixe apanhar Joga a rede, joga a rede Pedro a rede jogou Puxa a rede, puxa a rede Cheia Joga a rede, joga a rede Pedro a rede jogou Puxa a rede, puxa a rede Cheia de peixe voltou Joga a rede, joga a rede Você Joga do lado direito Joga E vai te pegar muitos peixes Joga Joga do lado direito E vai te pegar muitos peixes Joga a rede, joga a rede E joga do lado direito Joga a rede, joga a rede E vai pegar muitos peixes Joga a rede, joga a rede Joga do lado direito Joga a rede, joga a rede E vai pegar muitos peixes Na palma da mão! Joga a rede, joga a rede Então bata a palma Dê um grito de júbilo ao Senhor! Más de palma! Vai em cima! Deixa eu ver quem bate palma mais alto aí, vai! Lute com fervor e fé Sem retroceder Mesmo que o mal qualquer Assole você As lutas da vida Logo vão passar Confia porque Deus vai te ajudar Se existe provação Nos dias teus Abre o coração Abre o teu coração E entregue-se a Deus Pois tudo na vida Deus pode mudar Confia então Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Quero ouvir a galera aí, vai! Deus vai te ajudar 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 Não tem mais porquê Você vai vencer Deus vai te ajudar Vocês vão vencer Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Não tem mais porquê Não tem mais porquê Não tem mais porquê Você vai vencer Vai vencer Deus vai te ajudar Se existe provação Nos dias teus Abre, abre o teu coração Abre o teu coração Abre o teu coração E entregue-se a Deus Pois tudo na vida Deus pode mudar Confia então Deus vai te ajudar Eu quero ouvir Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Não tem mais porquê Não tem mais porquê Você vai vencer Você vai vencer Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Posso ouvir só vocês agora? Posso? Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Tá lindo, gente? Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Mais alto Não tem mais porquê Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Deus vai te ajudar Não tem mais porquê Não tem mais porquê Não tem mais porquê Não tem mais porquê Deus vai te ajudar 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 E a miséria sai ou não sai? Gente, vamos cantar o sai miséria agora Essa miséria vai ter que sair na minha vida Essa miséria vai ter que sair na minha vida E agora sai, 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 ó miséria Aqui não é seu lugar Sai, 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 ó miséria Aqui não pode ficar O carro velho vai ter que sair na minha vida Não pode ficar O carro velho vai ter que sair na minha vida Não pode ficar Sai, 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 carro velho Aqui não é seu lugar Sai, 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 carro velho Aqui não pode ficar Essa doença vai ter que sair na minha vida Essa doença vai ter que sair na minha vida Não pode ficar Essa tristeza vai ter que sair na minha vida Não pode ficar Sai, 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 ó miséria Aqui não é seu lugar Sai, 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 ó miséria Aqui não pode ficar Aqui não pode ficar Bate na palma Sai, 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 desemprego Que coisa linda Atenção, vamos fazer uma limpeza aqui nessa noite Vamos sim, vamos sim, tá lindo demais, hein? Vamos mandar Vamos mandar a miséria embora Vamos mandar sim Vamos lá Vamos desce Sai, sai, sai Aqui não é seu lugar Sai, 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 ó miséria Aqui não pode ficar Bange Sim Tu vai receber um carro novo hoje aqui Com glória, Jesus, muito obrigado E você também, meu irmão Vamos mandar o carro velho embora Atenção, vai Sai, 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 carro velho Aqui Seu lugar Sai, 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 carro velho Aqui você não vai ficar Agora A gente vai mandar a doença embora, Bange Toda doença, toda enfermidade vai sair agora Vai sair tudo Vamos Em nome de Jesus Agora, hein? Sai, sai, sai A doença Aqui não é seu lugar Sai, sai, sai A doença Aqui não pode ficar Ô Bange Sim Será que tem alguém triste ainda aqui? Será? Será que tem alguém triste aí, menino? Não é possível Não pode Vamos mandar a tristeza embora, então Vamos mandar sim Vim a alegria, né? Agora, hein? Sai, sai, sai A tristeza Aqui não é seu lugar Só você Sai, sai, sai Que coisa linda, hein? Aqui não pode ficar Olha, Bange Sim Tem uma coisa ruim Que atrapalha a vida de todo mundo É verdade É a inveja É mesmo Vamos mandar essa plaga embora agora Vamos mandar essa miserável sair fora Vamos lá, inveja Sai, sai, sai A inveja Aqui não é seu lugar Sai, sai, sai A inveja Aqui você não pode ficar Sai, sai, sai A inveja Sai agora Vai sair Em nome de Jesus Sai, sai, sai A inveja Aqui não pode ficar Vamos aplaudir Jesus Tina Ramos Olha aí Aleluia Vamos recebê-la com mais alegria Aleluia Glória a Deus Que o Senhor Jesus te abençoe Que o Senhor Jesus te abençoe Que te encha de paz e de graça Amém Que Deus abençoe a todos vocês Povo de Deus de Feira de Santana Amém Aleluia Ô Tina, o teu compromisso é com quem? Com o pai, com certeza Com o pai, né? Com o pai Tina Então vamos cantar o compromisso? Vamos lá Vamos lá O teu compromisso é com o pai Com o pai Com o pai O teu compromisso é com o pai Com o pai Com o pai O teu compromisso é com o pai Com o pai O teu compromisso é com o pai Com o pai Com o pai Com o pai Da luta Da luta Com o teu compromisso é com o pai Com o pai Com Pai O Teu compromisso é com Pai Com Pai, com Pai Com Pai, com Pai Com Pai, com Pai Na vida passamos por lutas Só em Cristo a solução É grande a vitória daqueles Que servem ao Senhor Só o nosso Deus Tem a palavra certa O inimigo vai lutar Pra tentar te derrotar Mas abre a tua boca, irmão É Deus quem vai falar E isso é com o Pai Com o Pai, com o Pai O teu compromisso é com o Pai Com o Pai, com o Pai Tá linda! O teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai Cante mais alto O teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai O teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai O teu compromisso é com o Pai, com o Pai Dina, vamos lá O Teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai O Teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai O Teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai O Teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, querida! Tira que afinação, vem cá! Que afinação é essa? Papai, que dá! Presente de Deus pra todos nós! Um dia eu vou ter uma afinação dessa! Ah, dessa voz maravilhosa que o Senhor te deu Olha que eu já fiz aquecimento ali Mas não fica igual a tua, não! Que isso! Você que é muito bondosa e carinhosa comigo Dá um mim maior aí, Robson! Dá um mim maior aí! Ô, Tina! Oi! A gente não ensaiou, mas essa música todo mundo sabe tocar A banda sabe Vamos lá! Aquela canção famosa que vocês conhecem Quer ver? Canta aí pra gente! Vamos levantar a mão assim? Vamos lá! Aleluia! O palco é seu, minha irmã! O Espírito Santo está descendo agora Agora, derramando tanta paz em nossos corações O Espírito Santo sempre nos acalma Nos momentos que passamos pelas provações Ele é maravilhoso! O Espírito Santo é tão maravilhoso Que renova a sua vida Basta você crer Creiam nisso! Seu poder é tão divino, tão divino e precioso Que sentimos sua presença Mesmo sem te ver Guarda-me, ó Pai, com alção Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos Seja o meu escudo Minha profissão Minha profissão Minha profissão Meu salvador Quero ver, cara Cantando Guarda-me, ó Pai Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos Seja o meu escudo Minha profissão Meu salvador Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos O Espírito Santo está descendo agora Derramando tanta paz em nossos corações O Espírito Santo sempre, sempre, sempre nos acalma Nos momentos que passamos pelas provações Ele é maravilhoso, lindo! O Espírito Santo é tão maravilhoso Seu poder é tão divino, tão divino e precioso Nós podemos sentir, podemos sentir Tua presença, Senhor Mesmo sem te ver Guarda-me, ó Pai Guarda-me, ó Pai Do Teu Espírito Tua palavra diz Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos Seja o meu escudo Seja o meu escudo Minha proteção Minha proteção Meu salvador Guarda-me, ó Pai, com a menina dos teus olhos Seja o meu escudo Seja o meu escudo Seja o nosso escudo Seja o nosso escudo Seja o nosso escudo A nossa proteção Meu salvador Seja o meu escudo 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 Obrigada Tina Ramos, obrigada Obrigada a você, minha amiga, que Deus te abençoe E que esse DVD possa chegar aos quatro cantos dessas nações Para que todos saibam que na vida de Talita existe um Senhor Que é um nome sobre todo nome Amém? Que Deus te abençoe, amada E esse DVD alcançando Você também vai chegar Você tá comigo Em nome de Jesus Amém Beijo grande, fica com Deus Vamos aplaudir Jesus Tina Ramos Eu quero chamar agora Esses dois amigos que eu conheci há pouco tempo Eles são lá de Caruaru Pra cantar a derrota não é coisa de cristão comigo Vamos receber com carinho os redimidos Boa noite, gente Oh, glória a Jesus Oh, maravilha, Talita É um prazer estar aqui com você nessa noite Esse aqui é o Rubem Nilson Viu? E... Graciosa Jadson, né? É o Jadson Jadson É ele Glória a Jesus Mano querido Quanto tempo vocês cantam? Estamos aí há oito anos fazendo a obra de Deus Fico feliz de ter conhecido uma pessoa tão maravilhosa como você Pra nós é uma honra, rapaz É uma honra, Jesus Essa amiga Talita que Deus nos colocou no nosso caminho Eu sempre digo que nós estamos na sombra dela É, é verdade Na minha sombra Que prazer ter vocês aqui, rapaz Prazer é nosso Prazer é todo nosso Eu... Que prazer ter você aqui também Eu tenho sempre orado por vocês Estou grato a Deus por este sonho que está sendo realizado nessa noite Não é, gente? Amém? Vamos cantar É a rota na coisa em cristão Vamos lá? Vamos lá O que há contigo, amigo? Que você anda abatido 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 Ebre a sua cabeça Se levanta no chão Ebre a sua cabeça Não é coisa de cristão Não, não, não Derrota não é coisa de cristão Não, não, não Derrota não é coisa de cristão Oh, maravilha! Obrigado, gente! Valeu, Thalita! Thalita, fica com Deus, cara! Que graça de Deus que vocês têm! A graça que eu tenho aqui é você Graciosa com o seu público A graça de Deus está na vida de vocês, né? É ou não é, gente? Está na vida de vocês Fiquei feliz demais por esse público abençoado Que esperou O dia da vitória de Thalita estar aqui conosco, não é isso, Jair? É verdade, meu Então que Deus abençoe a todos! Amém? Vamos dar um aplauso de Jesus pelos redimidos! Olhe nos meus olhos Diz que sim Você vai perceber Nada se compara Nada se compara Ao que eu sinto Entregue sua vida em minhas mãos Entregue sua vida Em minhas mãos Me conte Me conte Conte E conte com quem? Me conte Com Eu O que ele faz, hein? Eu faço tudo Tudo por você Só por você Olhe nos meus olhos Diz que sim Você vai perceber Nada se compara Nada se compara Ao que eu sinto Entregue sua vida Entregue sua vida Em minhas mãos Me conte O que? O que? O que? O que é que ele faz, hein? O que é que ele faz, hein? Eu faço tudo Tudo por você Tudo por você Mas é só por você, gente Só por você Não duvide desse gesto Não duvide desse gesto Esse amor É sincero, sincero, sim Vou lutar Lado a lado Lado a lado Lado a lado E vou vencer Com você Com você Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ah, é, gente Me conte, me conte onde está sua dor E conte, pode contar com o meu amor Vou amar você, conquistar sua fé Te compreender, te fazer feliz O que que ele faz, hein? Eu faço tudo, e o que mais? Tudo por você Só por você, vai! Eu faço tudo por você Maravilha! Eu faço tudo, tudo, tudo Na, 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 na... Yeah Oh Oh Na 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 Oh Na 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 Batendo palma e dando gritão, aê! Se você der glória a Deus, esse muro que está na frente vai cair Porque pelo poder de Deus não vai resistir Quando a glória de Deus descer nesse lugar Agora o muro caiu Caiu, caiu O muro caiu Mas o muro caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus Todo mundo saindo do chão O muro caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus Se você der glória a Deus O inimigo vai sair correndo Porque o poder de Deus é tremendo E ele te trouxe aqui nessa noite pra te alegrar Pra te abençoar Porque o muro caiu Caiu, caiu 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 Quando o povo... Meu Deus, olha que coisa linda Vai embora Olha que coisa linda Olha que festa linda Foram sete voltas que eles deram E ninguém desistiu Quando chegou na sétima deram glória a Deus E o que? E o muro caiu Caiu Quero ver O muro caiu Caiu, caiu O muro caiu Gente, tá bonito demais, Bahia O muro caiu Caiu, caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus O muro caiu Caiu, caiu O muro caiu Caiu, caiu Mas o muro... Meu Deus, que que é isso? Caiu, caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus Só vocês agora, só vocês O muro caiu Caiu, caiu O muro caiu Caiu, caiu O muro caiu Caiu, caiu Mas o povo de Deus deu glória a Deus Deu glória a Deus O muro caiu Caiu, caiu O muro caiu Caiu, caiu O muro caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu Caiu, caiu O muro caiu Caiu, caiu Caiu Quando o povo de Deus deu glória a Deus Bate na palma da mão lá em cima Caiu, caiu Ei, 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 ei Oh, oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal